Boa noite galera, estamos passando aqui no povoado Alto Verdes, tem um postinho aqui no Trevo e a gente está se aproximando da cidade do milho e do frio, Careira, beleza então, então vamos que vamos galera, mostrando aí, nessa noite, início de noite aí, aqui no sertão Segipanos. Aqui nós mostra de noite, é de dia, chovendo, é no sol, é na lama, é na poeira, que na minha volta só escapa quem a voa. Beleza galera, então vamos que vamos, nessa pisada qualificada aí, Chico Bacanizado, desbilotando aí essa BR aqui, No sertão Segipano e daqui a pouco, passando a divisa aí com a Bahia E pegando a rodovia do Vaqueiro, Tacalipau, Tacalipau, e vamos utilizar essa BR até as altas madrugada galera. E vamos em busca de um carregamento. Muitas residências de povoado, né, que tem aqui nessa rota. Ainda vou mostrando ao vivo e a cor, galera. Tem um posto. Vamos filmar nessa noite aí, um pedacinho também, né, pra galera ver o que a gente faz, né. Que é de noite, é de dia, como eu falei, e a gente vai divulgando aí no cenário nacional. Tem um posto aqui, bem movimentado também, mas ali o da cidade é mais, né. A galera para mais ali. A gente vai passar agora que tem um posto fiscal e um posto de combustível. Tudo isso aqui na cidade do Milho e do Frio. Carira aqui no estado de Sergipe, galera. Aqui tem a contagem de veículos. Pequenininha a cidade, né, mas... Arrumadinha aí. Ele já quer mandar um forte abraço aí pra Diego. Diogo aí, o caminhoneiro. Qualificado, homem da farinha. Pra as farinha do Paraná para o sertão baiano aí. Valeu, Diogo. Forte abraço. Tem duas amigas aí também. Tem duas amigas aí também. Tem a esposa da minha esposa. Que ficaram amigas aí no hospital, né. Quero mandar um forte abraço pra ela e toda a galera aqui de Carira. Receba de coração um abraço do canal Caminhoneiro Rei de Universos. Aqui tem o posto aqui, bem movimentado. Aqui na entrada de Carira. Se pegando aí, a esquerda vai pro centro. E aqui tem o posto fiscal. De Carira. Olha no bitrens aí o carçambão. Vai passando aí. Dá uma buzinada aqui, né. A gente pede trenzão aí, galera. Estão passando completamente aqui na cidade de Carira. Aí tem a Braca Nossa Senhora da Glória. Canidé de São Francisco, retorno. De frente, Petrolina. É a famosa cidade de Xinguó. Senta aí a nossa retaguarda aí. As direitas nesse trevo. Vai sair Nossa Senhora da Glória. E sair Canidé. E por aqui nós vai arrochando nós, né galera. Vai ver umas piscando ali atrás. Linha atrás. Se não for os homens aí do posto fiscal que estão acostumados. Linha atrás. Linha atrás. Ele vem bem ligeiro. Deixa ele vir. Passa isso aí? O que você se pergunta!? Tá certinho. Vai sair? Já passou ali, vem arroiado, vamo, é o zon, é o zon, vem, vem aqui tem, vem aqui tem caixavazinha, vou baixar logo o Vida aqui, baixar logo o Vida aqui, como é que ele vai sair na filmagem? Ah não, é ambulância, ambulância. Pra mim era eles ali galera, que o cara passa com o carro vazio, eles são acostumados a vir atrás, mas tá tudo aberto ali atrás, e a gente vai buscar o chicletodomacaco.com O que é que eu ia aí? É galera, vamo chegando aí na divisa, de estado né? Dá uma carona a vocês até a divisa do estado, de Sergipe e Bahia. Beleza então? T-Veó you ! T-Veó-u 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 T-Veó Estão vendo essa praca aí, né? Agora vem com faroleta aí. Aí a divisa. Já estamos na Bahia. Passando aqui a divisa do estado. Uma praca ali. Tem um quebra-mola aqui. Os buraquinhos aqui taparam. É da outra vez. Já no outro vídeo já foi. Lá na frente deixaram. Então valeu, galera. Um forte abraço. E tudo de bom!